E o modelo de aumento da arrecadação para melhorar as contas públicas está chegando perto de um esgotamento. Essa avaliação foi feita por Rogério Xavier, que é CEO da SPX Capital, uma das gestoras mais famosas do mercado financeiro. Xavier participou mais cedo de um painel em evento do Banco UBS em São Paulo. Ele destacou que o mercado financeiro está convencido que o Brasil não vai conseguir entregar o déficit zero em 2024 e que a trajetória da dívida pública segue subindo. Xavier avaliou como ruim o modelo da nova regra fiscal por se basear muito nas receitas, ao invés de tentar conter as despesas. Apesar dessa visão crítica com as contas públicas, ele mencionou que a redução dos juros em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos e na zona do euro, podem gerar benefícios para a economia brasileira neste ano.